O primeiro time a conquistar a Copa Imperatriz de Bairros estreou na temporada 2023, diante do Santa Luzia, no estádio Frei Epifânio. Eu tô falando do W7 Parque Alvorada, que vem forte em busca do bicampeonato. Logo no início da partida, Biel manda na área, Kaká tentou de cabeça, o goleiro defende, e na sobra, Matheus abriu o placar pro W7, 1x0. Numa cobrança de falta ensaiada e bem executada, Denis amplia a vantagem do W7, agora 2x0. Mais uma chegada do W7, Matheus tentou surpreender o goleiro no contrapé, mas o Anderson ficou com a bola. E o Biel, hein? Cabeceou debaixo da trave, tava sem goleiro, e ele fez isso aí, ó. O Santa Luzia, então, resolveu acordar na partida e levou perigo nessa finalização do Osmir. Agora a chance foi de Edilauzo, que parou no goleiro, o Anderson. E se o Edilauzo não deu certo como flecha, o camisa 10 mostrou que pode ser o arco ao deixar o belo Kaká na cara do gol, o goleirão ficou nervoso olhando pro atacante, aí ele manda a bola pro fundo da rede, ampliando a vantagem do W7, agora 3x0. No segundo tempo, Edilauzo começa a jogada, Pelé deixa o Matheus na cara do gol e o atacante mandou pra fora, e não, Matheusão. Na sequência, mais uma chance pra Matheus, que gira, finaliza e mandou a bola pela linha de fundo. Pelé, o rei do futebol, avançou pela direita, bateu cruzado e tirou tinta da trave. Em mais uma chegada do W7, Biel aproveita o passe de Edilauzo pra dominar e balançar a rede adversária mais uma vez, W7, 4x0. E após sofrer o quarto gol, Santa Luzia então resolveu reagir. Abel manda no cantinho pra boa defesa de Magal. Na cobrança de falta, Paulo mandou na área, Emanuel foi cortar e acabou traindo o próprio patrimônio, marcando o primeiro gol do Santa Luzia, 4x1. Com esse gol marcado, Santa Luzia então cresceu na partida. Boa arrancada de Roniello, que bateu cruzado e tirou tinta da trave. Nos minutos finais, o Paulo foi sair jogando, se atrapalhou todo e deu gol de presente pra Victor, que decreta números finais ao jogo com a vitória do W7 por 5x1. Corrigi os erros e procurar pontuar, classificar e dar continuidade no campeonato, foi só o primeiro passo. A vitória, acho que é o mais importante pra dar uma moral pro time, pra já dar uma identidade pra gente. Então acho que o ponto positivo foi esse resultado de um pouco elástico, também já dá um pouco mais de confiança. Obviamente a gente tem que manter o pezinho no chão, concentrado, porque haverá outras partidas, então a gente não pode vacilar. Estrear com vitória é sempre bom, né? Estrear com o pé direito, dar aquele passo importante pra gente poder continuar no decorrer da competição em busca do título. Nosso time é um time muito qualificado, a gente sabe, mas a gente tem que continuar mostrando dentro de campo igual foi hoje. O primeiro campeão tem uma boa estreia, busca evolução jogo a jogo pra brigar pelo título até o fim. Primeiro três pontos conquistados, né? E é evoluir, cada jogo evoluir, porque a cada jogo é uma história, né? Próximo jogo, buscar classificação aí e poder chegar ao bicampeonato, que foi em Deus. Oferecimento, Benete Comunicação, Projeta Engenharia, Lupe Tecnologia, Império dos Doces, Ítalo Celulares, Ana Viagens, Projeto Alvorada, Distribuidora Reis, Império Cerveja Puro Malte, Lucas Diesel e Cardoso Ferro e Aço.